Benzinho O seu beijo, seu carinho O seu modo de falar Não consigo viver assim Benzinho, tenha dó de mim Benzinho, não sei qual a razão Benzinho, é seu meu coração Não consigo lhe esquecer Sem seu beijo, não sei viver Não resisto a tanta dor Não sei porque você não quer me dar o seu amor Benzinho, por que deixou-me assim? Benzinho, por que deixou-me assim? Benzinho, por que deixou-me assim? Não consigo lhe esquecer Sem seu beijos, não sei viver Não resisto a tanta dor Não sei por que você não quer me dar o seu amor Benzinho, por que deixou-me assim? Obrigado